Música Oi gente, a gente está aqui prestigiando hoje o musical infantil Manias de Explicação aqui no Teatro Frey Caneca em São Paulo. A peça é uma adaptação do livro da Adriana Falcão e conta com um elenco incrível incluindo a Adelona Piovani e o Felipe Brum. Vamos conferir? Música Eu vi com a Luana Piovani, que ela é a protagonista da peça e a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. Ah, me fala um pouco do universo da Isabel, Luana. A Isabel é uma menina que tem 12 anos, ela é muito curiosa e ela gosta muito das palavras e dos significados que elas têm. Só que tem algumas palavras que ela não entende muito e daí, conforme ela vai pedir explicação, ela sempre acha que as pessoas complicam mais do que na verdade explicam. E é a partir desse sentimento que ela começa a brincar e ela cria o jogo Mania de Explicação, que é inventar uma explicação para cada palavra que você acha meio complicada. Quantas Isabéis eu posso ser? Isabel ainda não sabe disso, mas hoje ela começou a escrever a sua nova história. Amanhã ela vai fazer 13 anos. Me fala como é entrar nesse universo de uma criança tão lúdica, tão... Nossa, é mágico, é mágico, esse espetáculo é mágico, sim. É esse personagem, no caso que eu tô fazendo, que é a Laurinda, que é o arquétipo da criada, né? E é uma criada irreverente. As crianças gostam da Laurinda, sabe? Isabel achava o mundo do lado de fora um pouquinho complicado. E assim, Isabel tentava simplificar o mundo dentro da sua cabeça. E o espetáculo tem só canções do Raul Seixas. Como foi pra você cantar, entrar no palco cantando? É diferente? É mais legal? Olha, essa foi uma ideia do Gabriel Villela, ele que sugeriu que nós fizéssemos uma trilha toda baseada em Raul, eu achei a ideia maravilhosa, aceitei de imediato. E tem sido muito bom, porque a gente fica muito orgulhoso de iniciar as crianças e incentivar as crianças com o melhor do rock nacional, barra poeta também. Porque o Raul não deixa de ser um grande poeta, além de ser um grande artista. Ele é um cara que tem muita brincadeira na escrita, na palavra. E era um cara irreverente, era um cara transformador, subversivo. E o texto, ele é, ele é uma transformação. Pra mim é muito bom falar isso, porque eu faço uma lagarta que vira borboleta. E esse espetáculo é uma metamorfose. É alguém que está se metamorfoseando. Música É muito fácil dizer que as coisas são exatamente do jeito que elas parecem que são. Eu prefiro ser, essa metamorfose ambulante Eu prefiro ser, essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Música Música Música